Sempre que você me impede, eu estou aqui. Olha, hoje eu quero falar sobre o poder do cravo. Pois é, fazer um docinho aí, um arroz doce, pois é, não cai bem um cravinho, dá um sabor maravilhoso. Pois é, mas o cravo, ele é distrigente, ele é antibactericida, antifugicida, ele é ótimo para as vias respiratórias e é ótimo também para acelerar o metabolismo na perca de peso. E vou dar uma receitinha agora do cravo para acelerar o metabolismo na perca de peso. Fácil, tá? Ainda barato, né? Uma colher de sopa, assim, de cravo, tem que ser bastante. Para acelerar o metabolismo. Eu estou usando aqui, mas se você quiser, você pode usar na sua casa, é maçã picada. Estou usando aqui, ó, um punhado de maçã desidratada, tá? Vou colocar aqui, ó, maçã desidratada. Tão gostoso. Eu vou pegar aqui, ó, três rodelas de gengibre. Vou colocar aqui. Estou usando aqui uma colher de sopa de açúcar de coco, tá? Se não for açúcar de coco, gente, pode ser adoçante, tá? Açúcar comum não adianta, porque aí não vai acelerar o metabolismo, né? Eu vou vir aqui, ó, com a água fervente. Ó, vou colocar aqui, ó, água fervente, um litro de água fervente. Tá? Vou deixar aqui, ó, durante pelo menos dez a quinze minutinhos. E depois, tampar aqui, ó, tá? Depois de dez minutinhos, você vai tomar uma xícara de chá bem quentinho, cinco vezes por dia. Agora, se você tomar esse chá só, enfiar o pé na jaca, você tem que ter uma mudança no seu hábito alimentar, ter uma alimentação mais saudável, tá? Agora, nesse friozinho, além desse chá delicioso para esquentar, ainda acelera o metabolismo, combate bactérias do estômago, previne gripes e resfriados. Pois é, isso aqui é tudo de bom, tá? Então, toma um litro de chá por dia e muda seu hábito alimentar. Toma bastante sopa. Agora, não adianta você fazer aquela sopa à tarde, encher de macarrão, de batatas, tem que tirar. Tudo que dá é raiz, que dá embaixo da terra. E tudo que for massa, não coloca na sua sopa, não. Esse chazinho. E se você usar bastante sopa e uma alimentação mais rica em frutas, legumes, você vai perder peso, sim!